Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu estou com o Sabino e Guinho hoje aqui. Nós estamos numa live com algumas pessoas gastando tempo das vidas delas vendo essa bosta. E nós estamos aqui com a Nintendo Direct de hoje, que provavelmente deve mostrar pelo menos uma data do Banjo, né? Não deve mostrar gameplay talvez, mas pelo menos uma data, não? Eu espero que seja mês que vem, cara, porque esse mês não é nem fudendo, mas tomara que a gente não jogue pra novembro. E talvez, provavelmente, eu não sei um personagem novo, né? Já tá na hora de não ser um personagem novo também. Então, vamos lá, vamos esperar começar. Aí, aqui começou. Porra, caralho. Eu acho. Já! Nossa, o Overwatch pra Switch! Que lindo! O Overwatch pra Switch! Finalmente, cara, finalmente o Overwatch pra Switch. Agora eu faço aqui, o Overwatch pra Switch também, que eu tenho no PS4, eu pensei no Switch. Boa, Blizzard, boa, Nintendo! Quando? Nice, gostei, gostei. Boa, 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 jogo bom, jogo bom. Isso aí! Quanto, quanto? Dia 15 de outubro. Ih, da hora! É pra Switch, free to play? Mas é online ou é tipo, o jogo do Kirby decente? Acho que ambos. Acho que você pode jogar local e online. Eita, hoje? Opa, hoje? Mano! Boa! Tá bonitinho. E a Game Freak? A gente vai odiar. Eu usou que eles estavam investindo tempo em vez do Pokémon. Mano, a Game Freak fez Pokémon, não é possível que seja tão complexo assim. Ah, e posso mandar minha opinião aqui? Parece muito chato. É porque tu não gosta. Sim. Caralho! Agora eu vou jogar, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Agora eu vou jogar, agora eu vou jogar. Ah, mano, caguei. Oh, 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 oh! Oh, my God! Oh, my God! Antes de novembro, antes de novembro, antes de novembro, antes de novembro. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Tá retrocedendo tudo O quê? O quê? Ah, abertou Mega Drive? Ah não, nem o gel Mentira É Metal Slug? É The King of Fighters? É É The King of Fighters É King of Fighters É King of Fighters É Iori É, é, é Fala que é o Kyoka Fala que é o Kyoka Iori Iori Fala que é o Kyoka Iori É o Kyoka 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 É o Hyoka Opa Ah, vai mostrar todo mundo Eles estão tentando pegar a carta É Legal, legal Legal Suicídio Suicídio Atena Kula K, Atena Kula K, Atena Kula K, Atena Kula K, Atena Kula K Porra Kula é foda Aaaah O Terry Porra Porra, quem é que fosse o Nakoruru Oh 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 Ultimate deve estar tendo Oh 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 Ele escapou Oh É o Rugal, tá ligado Meu Deus do céu, nem brinca com isso É agora Vai ter que ser o Rugal, cara Rugalzão bolado Não, não, não Pelo amor de Deus É o Terry É o Terry É o Terry? Eu acho que é o Terry É o Terry! Uuuuh Daora, daora Olha que maneiro, mano O trailer foi muito legal Foi O trailer foi muito legal Foi muito bom Foi muito legal Tá até o Fury Tá até o Fury Pena que não mostrou nada, mas tá bom Mostrou que o render dele tá bonito pra cacete Já Não, não é possível Não é possível A Nintendo tá maluca O SAKURAI STA louco A Nintendo tá doente Eles enlouqueceram Eles enlouqueceram Mano, olha esse jogo Gente, olha esse jogo Mano E aí Ih Ih, carai Melhor jogo da existência! Foda-se! Foda-se! Porra! Nintendo! Deliciosa! Mano! Olha esse jogo! Porra, foda-se! Nem quero ver a resta direct, mano! Nossa senhora, velho! Você começou a falar de Luigi e meu Pokémon! Nossa senhora, velho! Que jogo! Terry Bloomer de mais DLC! Nossa senhora, velho! Caralho, eu não sei, mano! Banjo hoje! Banjo hoje? Terry? E mais DLC! Eu não achei que fosse possível mais DLC, eu achei que era zoeira! Temos mais tempo aqui! Mano, do céu! Caralho, eu tô muito feliz, velho! Nintendo é muito deusa! Meu Deus! Cara, mais DLC! Já tem 80 bonecos no jogo! Nossa senhora, velho! Do céu! Eu falando, mano! Tomara que Banjo seja mês que vem! Eles anunciaram hoje! Rapazes, teremos mais! Mais DLC, velho! Mais chance do Soria entrar no jogo! Nossa senhora, mano! Se o Soria não for nenhum deles, vão ficar tão tristes! Cara, eu já tava completamente satisfeito só com o Banjo! Eles anunciaram mais cinco, provavelmente, né? Provavelmente mais cinco! Na parte importante já passou, eu posso aumentar o nosso react aqui? Deixa, deixa a coisa só de fundo! Deixa eu falar uma parada, você lembra quando eu tava insatisfeito com esse jogo? Lembra? Nossa! Eu lembro! O Alexandre tava reclamando que o jogo só tinha mais personagens mais mecânicos! Só que aí, o que que tava acontecendo? A minha reclamação não era inválida! Porque a Nintendo tava anunciando os bonequinhos, tudo foda-se! Tudo bem, o Ridley é legal, o Inkling é legal! Mas sabe, cadê esses? O Joker, o Banjo! É esse que eu tava sentindo falta! Eu falei, mano, tá faltando! Tá ligado? E o pessoal, calma Alexandre, vai ter! Que não sei o que, aguarda! Eu não, mas já tô triste, não sei o que lá! Nossa, eu tô muito... Eu nunca estive na minha vida tão feliz de estar errado! Nossa, mano! Eles deixaram os bonecos foda, tudo pro final, tudo pro DLC! Eu gostei desse estilo deles de botar o Challenger pack, né? Tipo assim, aí vem os personagens que são desafiantes e tal! E aí eles começaram a lançar depois, e aí o pessoal começou a me falar... O Lucas24 começou a falar, ah mano, vai ter o Banjo, confia! E eu não vai, mano, não vai! Teve o Banjo! Aí... A gente tá especulando! Aí eu, não, cara! Nossa, foda, não sei o que lá! Aí ontem, ele tá falando, mano, amanhã é direct, vai ter o Banjo nessa semana! Eu falei, vai tomar, você é doente, velho! Calma a boca, mano! Quem, o Lucas64? O Lucas64! O Lucas64 precisa dizer que vai ter o Soga! Aí eu falei, não, mano, vai ser só mês que vem e tal! Se tivesse mês, vai ser dia 31! Ele, não, cara, vai ter essa semana! Saiu hoje! Lucas64, você é Deus, tá? Só queria dizer isso! Lucas64, por favor, diz que... Abençoou a minha vida mais? Ah, impossível, cara! Que, 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 que... What a time to be alive, velho! Sabe que eles tão transformando esse Smash em uma versão definitiva, pra ganhar atualização? Porque, cara, não é possível mais DLC, velho! Na verdade, eles tão colocando... Eles tão colocando pra ser um jogo a mais longo prazo possível, também! É, é, é! É isso mesmo! Será? Saiu um novo console da Nintendo, vamos precisar portar esse jogo! Eu não duvido, sem zoeira, eu não duvido que esse jogo tem 10 anos de vida, de duração. Não, não duvido. Nenhum. Opa! Opa! Super... Finalmente! Mario World! Vamos jogar Mario World pra cacete! Demorou, mano! Finalmente fizeram a obrigação deles, cara! Mano, eles tão mandando muito! Tão mandando demais, cara! A Nintendo tá mandando muito! Nossa, mano, a Nintendo tá estuprando esse ano, mano, sério! Tipo, estuprando muito, velho! A Nintendo pegou o Switch, mano! Mano, 2019 é da Nintendo, mano! 2019 é muito da Nintendo, mano! Vai tomar no cu! Esse aí não é o jogo do Arthur? Ih! Tu viu isso? O quê? É um save stage muito melhorado! Tu pode voltar, tipo, onde você quiser! Ah! Eles vão lançar o controle? Já lançaram! Jogar Smash com isso! Ai! Funciona, hein! Pior que funciona! Funciona, hein! Eu já tinha contado os personagens novos, que vinham, tipo, em todos os Smash. Aí... Eu não lembro se esses números são exatos, mas eu fiz a conta lá no ano. Aí, tipo, do 64 pro Melee veio 12, aí... Do Melee pro Brawl V16, aí do Brawl pro 4 V16 de novo, aí do... Do 4 pro Ultimate. Tinha vindo só 9, tipo assim, menos. Falei, menos que todos. Aí não saíram da LC. Aí foi pra 12. Sei lá, os números tão cagados, foda-se. É, mas aí o número aumentou. Eu falei, pô, agora tá, recebeu igual antes. Agora vai ter mais 5. É a maior quantidade de personagem vindo, novo, de Smash. E faz. Ever. Essa foi a melhor... Início de conferência. Ever. Ah, da Nintendo, não. Ever! Overwatch no Switch e... Banjo hoje, Terry e mais DLC. Tipo, no Smash. Tudo isso no início. Só a primeira coisa. As duas primeiras coisas. Mais jogo que eu tenho pra comprar no Switch e menos renda que eu tenho. Nossa, velho. Eu sei, você ainda tá... Eu ainda tô processando também, Banjo. Eu tô que nem o Banjo naquele dia. Um pouco menos. O Banjo eu tava mais nervoso. Eu tava mais frenético. Cara, eu tava tão... Abismado com aquele do Banjo naquele dia. Que você lembra que depois que a gente review o trailer eu falei, eu nem vi isso. Sim. Tipo, eu vi, eu tava indo pra tela. Só que eu não processei. Entendeu? Minha memória, minha cabeça bloqueou tudo. Eu tive que ir de novo pra entender o trailer de direito. Mano, eu já tava pronto. Beleza. Hoje vai ter a penúltima. Depois vai ter a última. Eu já tava pronto pra... Encher a barriga, sabe? Sim. Dar aquele arrotão. Ficar satisfeito. Aí eles vêm e puxam... Trazem uma bandeja ainda. Espero que você tenha guardado espaço pra isso. Aí eu... Oh no... Oh no cacete. Oh yes. Eu quero dar um beijo no Sakurai, cara. Mano, a Nintendo nunca deu um soco tão forte na minha cara quanto nesse Smash. Porque ela foi reversa. Ela começou mostrando pior no início. Quanto mais direto sai, melhor fica, velho. E aí? E aí? E aí? Vamo lá. Bratelodge. O Bratelodge já foi anunciado. Acertei. Mas acho que é Bratelodge mesmo. Acertei firme! Não, é Xenoblade não é Xenoblade não? É, deu na música, é. Mas não parece não. Parece Xenoblade, parece Xenoblade. É Xenoblade, é Xenoblade. É Xenoblade, é Xenoblade. É Xenoblade, é Xenoblade. É Xenoblade. É, Xenoblade. Aí eu jogo. Acho que é Remaster. Isso, isso. É isso mesmo. É isso que esse jogo precisava, cara. Eu precisava de um Remaster urgente. Oi, homem da minha vida! Jotui. Jogo lindo, mano. Sim, sim. Não mencionamos aqueles que... Não fala aquele... Não, Sakurai. Esse não existe, Sakurai. Todo mundo sabe que esse não existe. Please, don't do it! Please, give the game a try. On Xbox. O pessoal do fundo rindo tipo... O Sakurai me mandando jogar Xbox. É, eu não esperava por isso. Que lindo, cara. Que lindo. Você não vai chorar de novo, não, né? Se você apertar rápido... Cara, as músicas tão muito gostosas, remixadas, cara. Que delícia. Se você apertar rápido, imagino que seja aquele modo... Ih, legal, legal, legal. Tem que usar com cuidado. Legal, legal. Ah, é que nem o Sonic e o Mega Man. É igualzinho ao Sonic e o Mega Man. É igualzinho ao Sonic e o Mega Man. É igualzinho ao Sonic e o Mega Man. Isso parece útil no caso do Roll. Não muito louco. Ah, deve ser sim. Parece de guarda, isso aí deve ser um inferno. Ah, não. É LED Trap. LED Trap, isso aí deve ser um inferno. Nossa, que plataforma linda! Será que você dá pra usar competitivo? É isso que eu ia dizer, parece competitivo. Ah, não é mais. Acabou, acabou, competitivo. Acabou, acabou. Durou pouco, durou pouco. Sem Hazard, talvez. Sem Hazard, óbvio. A gente tá esquecendo disso, você tá com Hazard. Cara, eu nunca achei que eu ia estar vendo isso na minha vida, cara. Olha o que que tá acontecendo na tela, cara. Você nunca achou que eu ia estar vendo isso? Um banjo tá jogando ali, mano. Que que é isso, cara? E aí, a tela de vitória? O banjo pega a joga da joga da joga do jogo original. Ah, né? Ah, né? Ah, é isso aí. Ah, é muito legal, cara! Vai mostrar tudo, vai mostrar tudo! Mostra tudo, né? Vamos começar! Gops Valley! Ah! Essa é uma das melhores músicas do Bunch of the Cazoo. Tá remixada Gops Valley. Tá remixada Gops Valley. Tá remixada Gops Valley. Tem, nossa, bom! Bom, 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 10 é muita coisa. Eita! Ah não, isso aqui é remis. Sim? É assim. Esse delicioso! Queria beijar esse homem! E para expressar a nossa apreciação, nós adicionamos outro modo de game, que provavelmente será o modo de game. Eu vou começar a jogar. Moda de boss, moda de boss. Ah! Ele está! Ele está voltando, mano! Tá, tá legal, legal, legal. Eu não gosto muito de game. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Que da hora! Trabalharam bastante nisso! Quem que era? Ah, nossa! Que nostalgia, mano! Ah tá! Goemon, que nostalgia! Ficou igualzinho ao Goemon, cara. Ficou igualzinho ao Goemon! Ficou idêntico! Uou! Uou! Caralho! Roupa de Sanji. Pelo menos não vai ter DLC de DLC de DLC. Remix included! Tá igualzinho mesmo, cara. Caralho, ficou maneiro. Ah, vai ter Undertale no Smash. Vai ter de roupinha. Tá, não. É um personagem, mas... Tem música de Undertale no Smash Bros? Não, não, não. Eu tô legit surpreso que eles deram atenção a isso. Tipo... Como um personagem, eu realmente... Imaginei que nunca fosse. Mas tipo, eu não imaginava que fosse colocado em qualquer instância. O Doritos, o Doritos. Tá desde o início do jogo falando, vai ter o Sans, vai ter o Sans. O Doritos. Tem o Sans. Tem o Sans! Tecnicamente. Eu vou comprar isso só pra ter o Undertale. Ah, o... Vai usar a minha voz, Xandia? Não, eu quero a música. Cara, esse homem é um anjo, cara. Olha isso, velho. Tá certo. Tá certíssimo. Caralho! É que... Desde o Brawl... O Sakurai tá... Chega... Chega e falar... Esse é o último Smash que eu vou participar. Aí o Smash 4... Esse é o último Smash que eu vou participar. Aí ele chegou no Ultimate e eu vou continuar com você. Nossa, isso foi muito legal, cara. Quebra de expectativa. Cara, isso foi muito bonito. Nossa, gente, gente, gente. Esse é o homem. Gente, eu tô, tipo, ridiculamente feliz. Estamos. O que que a Nintendo não faz comigo, velho? Tipo, eu não sinto isso de... De nenhum outro... Desenvolvedor. Cara, eu amo Playstation, cara. Eu acompanho, eu portei o PS4, me divirtam muito, mas... Só a Nintendo faz isso, de verdade, cara. Isso é tipo...